Pra mim é muito bom participar dos desfiles do 7 de setembro, porque eu amo a pátria, eu sou muito patriota, eu gosto do Brasil. E assim, a independência é uma conquista nossa, como brasileiro, como cidadão. Então a gente tem que ter esse amor e a música é um modo de demonstrar esse amor. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Eu entrei na banda no meio do ano passado e comecei a tocar prato e depois eu fui pra linha de frente. Aí depois, como eu tava achando meio chato, um pouquinho chato a linha de frente, eu fui pro trompete. Pra mim é um orgulho de desfilar pela nossa cidade, pela nossa escola, principalmente porque é a escola que eu estudo, é a escola que eu amo. Pra mim é um orgulho de desfilar.